ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Está entrando no ar na Metrópole FM, programa Algo a Mais, com Gisele Almeida. Porque sempre tem Algo a Mais a ser compartilhado. Boa tarde, meus amores. Sexta-feira, dia 25 de agosto, estamos ao vivo aqui na Metrópole 105.9 com o programa Algo a Mais e seguimos até as 18 horas, agora 17 horas, em ponto. Lembrando que a Metrópole FM fica na Avenida Coronel Escolástico, número 191, com acesso pela Travessa do Rosário, número 205, no fundo da Aldax Aparelhos Auditivos. Sintonizem 105.9, mas também estamos na internet com o site metrópolefm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e, neste exato momento, com a live no Facebook e no YouTube, Metrópole FM Cuiabá. Temos também o WhatsApp para que você entre em contato conosco. Vamos lá, anotem. Metrópole FM Cuiabá tem a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação e coordenação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Agnaldo Rampos. E aí, Agnaldo? Vamos lá. Começamos com você. Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Boa tarde, Gisele. Foi, graças a Deus, tudo bem, né? Uma semana corrida, muito trabalho. E o rádio é assim, né? Correria. Ainda mais agora com o Munhoz que está com outro projeto, né? Conta, não estou sabendo. Ele está, ele vai abrir uma rádio no segmento de agro, né? Agro. A rádio web no segmento de agro, no agro, né? Agro é bom, né? Um breve novidades. Que bom. E tudo certo para hoje, então, né? Tudo certo. Para o programa. Uma hora de programa arretado. E você, Gui, tudo bem? Tudo bem, Gui. O Gui está sempre bem, né? Não tem conta para pagar, né, Gui? Você não tem conta para pagar. 18 anos. Acho que papai e mãe ainda pagam as contas. Não, não. Não. Quem pagam as minhas contas só eu. Mas 18 anos eu acertei, né? 18. 18 anos. É jovem ainda. Não deve ter muita conta. O boleto deve ser ainda... Não é um valor bem... É. R$100. R$100. R$500. R$600. Não, acho que uns R$200 em cada cartão. Quantos cartões você tem? Uns três. Ah, é. É isso, gente. Se está gastando é porque tem para gastar, né, Gui? Você está investindo também. De repente está investindo e está gastando. Amores, agora 17 horas e 2 minutos. Vou apresentar aqui meus dois entrevistados de hoje. Do meu lado direito. Do meu lado direito, Danilo Souza. Engenheiro eletricista e professor da UFMT. E ainda pesquisador da USP. Danilo, tudo bem? Obrigada pela sua presença no programa. Tudo bem, Gisele. Obrigado pelo convite. É sempre bom vir aqui e discutir sobre essa questão dos riscos da eletricidade. Pois é, e são muitos, né? Nesse último mês, a gente viu acho que dois acidentes que nos deixou bastante chocados. Até agora há pouco nos bastidores, antes de começar o programa, a gente viu um vídeo. E eu te perguntava onde foi que ele teve choque, em qual momento. Porque a gente fica se perguntando, foi pelo pé, foi pela mão, em que momento ele está descalço. Enfim, e aí então você vem para nos alertar também, né? Uma forma de nos prevenir em relação a esses choques elétricos, né? Que às vezes parece uma coisa tão simples que você nunca vai ter esse problema, nunca vai levar um choque. Enfim, e a gente vê que o perigo está bem perto, né? Exatamente, perfeito. Logo no começo da Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a ter eletricidade dentro das residências, houve uma grande campanha sobre os riscos da eletricidade. Como é que você vai trazer algo que é mortal para dentro da sua casa? Lá no final do século XIX. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem isso e não se preocupa. Então o papel se inverteu. Acho que dá para a gente conversar bastante sobre isso. E a impressão que dá também é que a gente só se toca sobre isso quando a gente vê algo acontecendo, né? Quando vem à tona, aparece na TV, nas mídias sociais, enfim. Quando a informação chega é que a gente fica mais atento, né? Exatamente. Falaremos daqui a pouco, então, sobre isso, porque eu também recebo aqui a Andressa Souza, terapeuta sistêmica. Vamos falar sobre as três leis sistêmicas e como elas influenciam no nosso dia a dia. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela sua presença, Andressa. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Vou aqui desmistificar um pouquinho a questão da terapia, porque terapia é bom. E terapia sistêmica é melhor ainda? Para mim, é. Vamos então começar a conversar aqui com o Danilo sobre os choques elétricos, né? E recentemente nós tivemos dois, mas vamos falar mais especificamente de um. Inclusive, o Gui vai colocar na tela para a gente. Você que está aí nos acompanhando através do YouTube, Facebook, vai poder ver. E quem está só sintonizado vai entender mais ou menos, mas já é um passo, né? Vamos colocar na tela, então, Gui, por gentileza. E a gente vai olhando. Olhando e o Danilo vai nos explicando como que isso aconteceu. Parece uma cena muito, né? E é uma cena corriqueira, né? Isso. A princípio, é um senhor de meia-idade que, ao utilizar o equipamento de água pressurizada para fazer uma lavagem, ele é vítima de choque elétrico, né? Então, equipamento que é alimentado por eletricidade e tem um acentuador do risco ali, que é uma área úmida, né? E para se construir uma instalação elétrica, é preciso que siga um conjunto de normas e que tenha uma série de produtos e equipamentos. Mas, em um primeiro nível que a gente pode dizer do vídeo, é que ele está claramente descalço, o que não é aceitável operando um equipamento elétrico em uma área molhada. Então, ali, de cara, já é um primeiro problema. O outro problema é que uma instalação elétrica, e a gente não pode afirmar só olhando o vídeo, mas ela deve ter um sistema de aterramento e os dispositivos de proteção contra sobrecorrente e fuga de corrente. Porque o equipamento, ele pode envelhecer, por exemplo, é muito comum que um equipamento envelheça e tenha falha na isolação. Quer dizer, as pessoas, ao manipularem equipamentos elétricos em casa, alguns já evidenciaram isso. Por exemplo, um equipamento com massa metálica, como uma geladeira, às vezes um fogão, uma lavadora de roupa, ela pode ter falha na isolação e a carcaça fica energizada. Você toma um leve choque quando toca a geladeira. Então, isso pode acontecer. Mas se você tiver um sistema de aterramento e um dispositivo de proteção contra fugas de corrente, toda vez que isso acontecer, isso acontece, porque o equipamento envelhece, esse dispositivo atua e desliga o circuito. Até que você vai chamar um eletricista para ver e vai corrigir o problema. Você não vai ficar exposto a essa situação. E na condição de utilização de água, provavelmente esse equipamento está alimentado por uma extensão. Eu não vi ainda os resultados efetivos da perícia. A gente tem essa imagem para discutir sobre ela. Não tem laudo ainda. Eu não tive conhecimento ainda. Mas tem essa sequência, esse conjunto de problemas. Em algum momento, ele inclusive vira ali a mangueira na região do próprio equipamento, que é completamente não recomendado. E eu não sei como é que está a questão da extensão ali. Na imagem não dá para ter certeza. Mas é um conjunto de erros até... Um acidente, normalmente, não é só por um problema. Porque você tem que ter uma série de dispositivos de proteção para garantir que isso não ocorra. Então tem que ser um conjunto de coisas. Eu diria que a falta de cuidado com a execução de uma instalação elétrica é um dos principais elementos hoje que causam os acidentes de origem elétrica, combinado com o mau uso dos equipamentos. Ali ele está sem sapatos. Se ele estivesse com um chinelo, uma bota, um tênis, enfim, isso teria acontecido? Não. Muito provavelmente não, porque em baixa tensão, esse equipamento deve ser alimentado em 127 ou 220 volts, quando você tem uma isolação, você não tem a circulação de corrente. Então não aconteceria o choque elétrico. Claro que deveria ter também um sistema de aterramento, o disjuntor e os DRs, que fariam com que ao equipamento envelhecer, ou uma fuga de corrente, já desenergizasse. Ou seja, não haveria a possibilidade do choque, porque antes o circuito seria desligado. Mas a utilização de EPIs, como no caso um calçado, vamos considerar na situação um calçado, um equipamento de proteção individual, ele estaria isolado do chão. É como na indústria, se usa, por exemplo, uma bota e quem vai trabalhar com a eletricidade tem que ter uma proteção especial, que ela é testada para a eletricidade. Então, mesmo que tudo fale, mesmo que o indivíduo acidentalmente seja exposto à eletricidade, se for em baixa tensão, ele ainda assim está protegido pela isolação, por exemplo, da bota. Então, dentro de casa, por exemplo, no caso brasileiro, os pisos, a maioria das vezes, muitas das vezes, são frios. O que são pisos frios? Você está em contato direto com a cerâmica, é diferente do Atlântico Norte, porque o clima é mais temperado, você tem, o frio é maior, então, às vezes, o piso é isolado, ou tem madeira, ou você tem carpete, um piso falso. Então, é como se você já tivesse calçado. Quer dizer, é mais difícil da corrente circular ali por você. Pode ser mais fácil de um incêndio, que é um outro acidente elétrico, mas a corrente circular por você é mais difícil. No nosso caso, o que a gente chama de piso frio, na maioria das vezes. E se você ficar descalço dentro de casa, e a gente, muitas vezes, tem essa cultura, né, deixar o calçado fora, claro que pode ficar mais limpo, porque você não utiliza o calçado dentro de casa, mas o ideal seria você ter outro para a parte interna da residência. E se você ficar descalço, você está oferecendo um caminho para a corrente circular por você. Se todos os dispositivos de proteção falharem, quer dizer, você é um caminho para a corrente elétrica, ao utilizar esses equipamentos de massa metálica. Equipamento que não tem massa metálica, por exemplo, o celular é um pouco mais difícil, né, disso acontecer, ou o computador. São equipamentos que eles são já duplamente envelopados, né? A gente estava conversando aqui, até a Andressa fez uma pergunta no início, antes de entrar no ar, na verdade, sobre esses choquinhos que a gente leva, né, que é algo até comum, né, e para a gente é normal levar, tocar a geladeira, às vezes até numa outra pessoa mesmo, né? Encostar numa pessoa, na porta do carro. Isso significa o quê? Interessante. Eu separaria isso, tentando ser breve, né, professor, às vezes, é muito prolixo, em três situações. A primeira é uma contração muscular mesmo, que é um fenômeno da questão de comunicação e dos seus nervos. Isso raramente pode acontecer, mas é uma questão do corpo humano e da sua estrutura. Agora, quando a gente fala em fenômeno externo, pode ser da eletrostática, por exemplo, quando você toca um veículo, né, isso é muito comum, às vezes até uma faísca. Uma saneta. Isso, é, pode ser. No caso, por exemplo, de um posto de combustível, quando os caminhões vão carregar os tanques que estão na parte de baixo do posto, esses caminhões têm que ser aterrados por um sistema muito específico para não terem um pouco de faísca, porque pode gerar um incêndio. Então, por que que isso pode acontecer, por exemplo? Por que que um caminhão pode faíscar? Então, imagina que um caminhão está trafegando em uma velocidade relativa num ar muito seco. Então, ele atrita com o ar e nesse atrito com o ar se arranca elétrons desse caminhão e ele fica carregado positivamente, por exemplo. E aí, um indivíduo que não está carregado, vamos dizer, está neutro, está em contato com o solo, ao tocar esse caminhão que está isolado do solo pela borracha das rodas, nesse ponto há o equilíbrio. E o equilíbrio ocorre com a descarga da eletrostática do caminhão pelo indivíduo. É como aquele experimento do pente que você passa no cabelo e você atrai o papel. Só que, é claro, o caminhão é uma massa grande, atritou com o ar. Então, isso é eletrostática. É quando você, em movimento, se o ar estiver seco, se o ar estiver úmido, ocorre menos porque você descarrega pelo próprio ar. Isso pode acontecer. Agora, o fenômeno que eu diria da eletrodinâmica, esse é um nome um pouco feio, mas ele é quando um equipamento alimentado com eletricidade em 60 Hz, mesmo convencional, tem essa falha na isolação, que pode ter sido o caso do acidente. Esses equipamentos com massa metálica, como a gente disse, uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar, você é difícil fazer com uma massa plástica, com isopor, com uma rocha, você faz ele com metal. E o metal, ele é passível de energização. Você não vai usar madeira para envelopar uma geladeira. É muito difícil isso acontecer. se houver falha na isolação e envelhecimento, você fica suscetível ao choque elétrico, porque é uma área úmida e algumas pessoas estão ali descalças. E quando você não tem esses equipamentos, é muito fácil que isso aconteça. Danilo, a gente falou agora sobre algo bem corriqueiro, que é o choquinho, e falamos de algo também, essa tragédia que aconteceu com esse rapaz. Então vamos pensar agora, eu li uma matéria onde diz que o estado de Mato Grosso está no ranking, ele é o segundo estado com o maior, vamos lá, você me ajuda aí porque eu já me perdi no raciocínio, mas ele é o segundo estado com o maior número dele? Exato, é o segundo estado no nosso ranking, da taxa de acidentes de origem elétrica, na verdade, da taxa de morte por choque elétrico. É bom explicar, porque as pessoas vão falar, nossa, mas São Paulo é uma cidade tão grande, não é? não está lá em segundo lugar? Não, porque não é assim a conta, a conta é dessa forma. isso é interessante, acho que vale para qualquer área isso, não é? Sei lá, nós vamos analisar, por exemplo, qual é a cidade mais violenta do país? Talvez seja natural que São Paulo ou uma cidade também muito populosa seja, mas não é assim, você tem que analisar os dados em uma base comum, então seria, vamos dizer, o mapa da violência traz número de mortes violentas por semi-habitantes, ou seja, traz para uma base, então nesse sentido não é São Paulo e nem o Rio de Janeiro, que a gente sempre ouve falar, que aliás, o Rio de Janeiro está muito longe de estar entre as mais, e no caso do choque elétrico a mesma coisa, claro que São Paulo, Bahia tem um número de choque elevadíssimo, porque é uma população gigante, é uma megalópole, mas quando a gente traz o número de acidentes com choque elétrico para a mesma base por milhão de habitantes, a média brasileira anual é 2,76 morte por milhão de habitantes, já o Acre tem 9,79 quase 10 e Mato Grosso é o segundo com quase 8 mortes por milhão de habitantes, São Paulo está entre os estados que menos morre por milhão, menos de 2 mortes por milhão de habitantes, e a gente percebe que os estados que tem uma população mais rural sofrem às vezes um pouco mais com isso, porque muitos dos choques elétricos ocorrem pelo contato nas proximidades da rede de distribuição de energia elétrica. É o caso do Mato Grosso que você está falando. Mato Grosso, Acre, Mato Grosso do Sul, Piauí. E por conta de ser... Isso, o toque nas regiões rurais é muito comum nas proximidades das obras, nas obras próximas da distribuição, imagina lá uma pintura de fachada ou uma obra muito próxima à redistribuição, os trabalhadores eventualmente tocam ali. ou motorista ao dirigir. E na distribuição rural de energia é muito comum a operação de máquinas no campo e muitas vezes, por exemplo, caminhão munque, colheitadeira, etc., pode ocorrer o toque acidental em uma linha elétrica energizada. Isso na alta tensão. Então, isso é muito provável que aconteça. Até porque nas zonas rurais a informação é mais difícil. Eu ia falar que a informação chega de alguma forma para eles, não chega? Acaba chegando, acaba chegando, mas a gente percebe claramente que os acidentes de origem elétrica diminuem um pouco mais quando você tem um movimento de parte do êxodo rural para as cidades. Mas hoje, eu acho que cada vez mais nós estamos conseguindo levar essas informações. Eu trouxe para você, Gisele, aqui, o Anuário Estatístico dos Acidentes de Origem Elétrica, produzido pela Bracopel, que é uma associação que eu participo, a Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade. Esse é o documento hoje, o mais importante, que traz os acidentes de origem elétrica. Na verdade, é o mais importante porque não tem outros. Então, nós somos os únicos que estamos discutindo isso. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na UFMT, na USP também, essa associação fica em salto. É o documento mais citado e nós escrevemos ele aqui no Mato Grosso. Eu gostaria de lembrar o Walter, que trabalha com isso, o Edson, a Meire, de Salto, São Paulo. Nós estamos tentando trazer essas informações que você perguntou para a população de modo geral. Eu queria te entregar essa cópia onde nós trabalhamos acidentes de choque elétrico, incêndios de origem elétrica e os acidentes envolvendo raios. E a ideia é trazer essas informações para que a gente possa saber como evitar auxiliar o poder público na modelagem de políticas públicas que, por um lado, auxilie o corpo técnico na construção de normas e, por outro lado, os usuários também na concepção das instalações elétricas que possam aumentar a qualidade e diminuir esse tipo de acidente porque, realmente, são pessoas que saem para trabalhar ou mesmo em casa que não têm nenhuma enfermidade e são vítimas. É o caso desse vídeo que choca a gente bastante de ver o rapaz trabalhando ali, de repente, sem vida. É muito rápido. E, assim, observa-se que é muito fácil você se colocar no lugar dele porque é algo que, veja, ele foi lavar, né? Qual é o mal? O que ele está fazendo de errado ali? Uma série de... Tem problemas no comportamento ali, mas tem uma série de problemas na instalação ali também. Que, veja, provavelmente nem é culpa dele. E, muitas vezes, é uma questão de seguir um conjunto de regras e normas na reforma de uma instalação. muitas vezes a gente acha que isso é custo. Então, mas quando saber que é o momento de fazer essa investigação, verificar se os cabos e fios e tudo mais estão dentro da conformidade? É muito boa a pergunta. No caso das instalações elétricas residenciais e prediais, de modo geral, de baixa tensão... Lembrando que não é gasto, sim, investimento. É um investimento. que está gastando para trocar um fio, gastando para trocar um cabo, né? Nós deveríamos fazer inspeção nas instalações elétricas. A norma não traz uma data exata, mas seria recomendado uma inspeção visual, pelo menos a cada ano, e uma inspeção mais específica a cada três anos. No caso de indústria, isso acontece com regularidade, porque, para a indústria, isso pode ser perda, pode ser parada. de máquina, a indústria, normalmente, tem um rigor maior com a preocupação com a saúde do trabalhador. No caso das residências, infelizmente, nós já verificamos que, até em alguns casos, algumas construtoras não seguem o normativo básico. Isso tem mudado. Isso tem mudado porque está ocorrendo um planejamento um pouco maior, então, as novas residências já estão vindo com dispositivo DR, com proteção de surto, disjuntor, condutor de aterramento, isso é lei agora, mas isso já é solicitação normativa há muito tempo. Agora, as residências mais antigas. Então, você vai mudar para uma residência, vai instalar o seu comércio, é necessário solicitar uma vistoria, uma inspeção visual e teste, verificar se as instalações elétricas atendem as normas de baixa tensão, particularmente a NBR 5410 e também é um conjunto de normas muito importante. Eu participo na confecção dessas normas junto à BNT e nós estamos tentando sempre trazer o melhor possível sabendo, é claro, das limitações de custo, mas isso é um investimento porque não há de se atribuir valor a uma vida, né? Então, a gente acredita que se, e aí, eu acho que essa é uma parte bastante importante, hoje, o dispositivo diferencial residual é obrigatório nas instalações elétricas. Na verdade, ele é obrigatório desde 1996 e nós fizemos o raio-x da instalação elétrica e 79% das residências não tem o DR, que é obrigatório, né? Eu lembro de ter apresentado esse dado agora em março nos Estados Unidos num congresso na Nevada, né? e assim, foi chocante, mas certeza que isso está certo? Sim, sim, eu trouxe os dados e mostramos, quer dizer, nós efetivamente em alguns pontos temos que melhorar bastante. Danilo, quais são os acidentes mais comuns com o choque elétrico? A gente pensa na tomada, a gente pensa no chuveiro, né, Andressa? Eu vou até perguntar, estou lá em casa, tomo um choque lá no chuveiro, encosta assim na tomada, levo aquele choque. Vai mudar a temperatura? Não fica descalço, isso não muda, né? No chuveiro, geralmente, algumas pessoas ainda trocam manualmente, né? Isso. O que fazer, assim, quando acontece isso? É uma boa pergunta, assim. Grande parte dos choques ocorrem em área externa, na distribuição de energia elétrica, numa praça, mas parte deles é interno. E aí você me pergunta sobre residencial, chuveiro. O Brasil é um dos locais em que mais ocorre choque elétrico dentro do banheiro, por exemplo, pelo simples fato de que chuveiro elétrico é uma invenção brasileira. No Atlântico Norte, onde você precisa, uma temperatura menor, você não queima eletricidade pra aquecer água. Ou numa bomba de calor, mas você aquece com gás. Então, assim, é até estranho, imagina-se um britânico, é muito estranho pra ele ver que você tem o cabo da eletricidade ali muito próximo da água, junto com a água. Alguns ficam até um pouco assustados, alguém que não conhece. Essa é uma coisa nossa, então é importante até saber que pra algumas culturas isso é estranho. Mas, assim, aqui foi assim que nós nos desenvolvemos, né? E existem formas de proteção. A primeira é a seguinte, é necessário que tenha aterramento. Então, o chuveiro elétrico é um equipamento que solicita muita corrente elétrica, não se usa tomada, se usa outros tipos de conectores pra isso, os eletricistas normalmente sabem disso, deveriam saber. E tem que ter aterramento, não pode ter só dois cabos, tem que ter três cabos, tem que ter um condutor de proteção. E o chuveiro também tem que ser limpo, porque ele acumula uma certa sujeira o que pode fazer com que a água fique mais condutiva. E tendo o condutor de aterramento e o dispositivo de proteção residual no quadro, os riscos de choque elétrico são muito menores. O que normalmente não acontece nas instalações antigas, é muito comum não ter esses dois elementos. E aí você é submetido a choque elétrico ao tocar ali a válvula de abertura. Infelizmente, isso acontece muito. Agora, os chuveiros não eletrônicos, aqueles que tem o TAP, verão, inverno, que você escolhe duas ou três posições. Isso. Que tem os eletrônicos, que você tem infinitas possibilidades de setar a temperatura. Esse que é no TAP, ele faz até aquele barulho pra você trocar, ele deve ser manuseado com o chuveiro desligado. Então, não com o chuveiro ligado. É preciso desligar o chuveiro e fazer o manuseio do TAP. Muitas pessoas fazem alteração com ele ligado. Então, se você abrir... Que já é pra perceber se a temperatura está ou não de acordo com o que a pessoa quer. Ou seja, eu pego o shampoo assim e vou batendo. Bem real, né? Não deveria, não deveria. Não deveria, né? O carro da escova, de cabelo, você pode bater, né? Às vezes é um plástico ali, né? Mas não está nada isento, né? Não, não deveria. Mas esse choque é um choque mais tranquilo, né? É um choquinho, né? Olha, os riscos são elevados por quê? Porque você está numa área molhada e você está sem o seu sapato. Você está descalço, normalmente. Foi que eu falava aqui no começo. Então, se a corrente elétrica que circula por você nessa condição, ela pode ser até maior. O que acontece, assim, vamos dizer, um choquinho é porque o contato não é pleno. É porque a corrente circula e há uma certa dissipação ali na água. Então, não foi um contato pleno com você. Felizmente. Felizmente. A palavra plena é tão bonita, né? Não deveria ser usada nessa situação, né? Exatamente, né? E sobre, já que a gente está com o celular o tempo todo na mão, né? A questão de ligar o celular na tomada, enfim, de ligar o equipamento na tomada. Quais os cuidados? Porque isso é muito... Isso é o tempo todo a gente está ligando ou o celular ou o secador de cabelo, enfim, o contato quase que sempre com a tomada do quarto, do banheiro, enfim. Essas tomadas, elas também precisam estar reguladas. Os pontos de conexão, as tomadas de corrente elétrica, elas precisam ter, e eu reforço isso, porque 60% das residências no raio-x das instalações elétricas, que foi documento que nós publicamos em 2017 em São Paulo, elas não possuem sistema de aterramento. Aquele cabo do centro, aquele conector verde, o condutor de proteção. E esse cabo, ele é interligado no sistema de aterramento que opera quando há uma falha na isolação. Então, se a tomada tiver um condutor de proteção e o seu quadro de distribuição de energia tiver os disjuntores e o dispositivo DR, eu já avalio que as possibilidades de choque elétrico diminuem bastante. Claro que é importante que o espelho da tomada e que o cabo estejam em boas condições de isolação. Por exemplo, uma mordida de criança ou de um cachorro, por exemplo, ou de um outro animal, certamente pode inutilizar o equipamento e deixar massas metálicas, condutores expostos de maneira que as pessoas possam ser vítimas mais fáceis de choque elétrico. Então, é sempre bom o usuário, mesmo sem conhecimento, fazer uma inspeção visual ao ligar o equipamento e observar. O nosso padrão de plugues e tomadas brasileiros que hoje existe, na época foi até uma grande polêmica, eu cheguei até a descrever um pouco sobre isso, auxiliar os nossos deputados e senadores que não se trata de um padrão ruim, na verdade é um padrão bom, ele já protege bastante porque ele já tem uma manopla mais profunda e os cabos hoje já conectam o condutor de proteção primeiro, antes dos outros dois terminais e também ele não é todo metálico, então o nosso padrão de tomadas melhorou, ele não piorou e para ser um padrão de baixo custo porque o padrão europeu é muito bom mas ele é bem mais caro e você instalar todo na sua casa o padrão europeu por exemplo, o inglês que são padrões um pouco diferentes o custo seria bem mais alto. Então eu diria ter o aterramento, ter o disjuntor e o DR e observar visualmente se tem algum dano no espelho ou no ponto de conexão, são observações importantes. E sobre o tempo mais chuvoso e o tempo mais seco, chuvas e estiagem, existe essa questão de mais choque elétrico durante as chuvas e durante... Olha, essa é uma pergunta importante, eu vou tentar ser breve porque senão eu tomo o tempo todo de vocês, mas ano que vem agora em março nós estamos indo para a Tucson nos Estados Unidos apresentar o trabalho justamente sobre isso, o choque elétrico no celular na morte por raio. Então nós tivemos só em 2002, 2022, perdão, nós estamos em 2023, eu vou apresentar os dados de 2022, mas nós já temos coletados muitos anos, nós tivemos no Brasil sete mortes por choque elétrico de pessoas utilizando o celular conectado à tomada e é uma situação muito rara, por quê? Porque foi de origem de raio, então o celular é alimentado por uma fonte que é relativamente segura, 5 volts, não tem grandes problemas, as fontes piratas são piores, então não se deve utilizar um carregador pirata, digamos assim, não original, paralelo é uma boa expressão, então vamos dizer que isso está resolvido, se usa o... Porque o fabricante do equipamento que é original, normalmente, espera-se, a maioria, pelo menos dos que eu abri, eu verifiquei isso, tem uma série de proteções que ajudam, mas o Brasil é o país que mais tem raio do mundo, tem regiões que tem mais raio que o Brasil, pela concentração, mas ele é o maior país em área tropical do mundo e é o país, quando você soma todos os raios que caem no Brasil durante um ano todo, ele é o país que tem mais no mundo. O que acontece? Muita gente hoje utiliza o celular carregando na tomada. É o desespero, né? Exato. Ninguém pode ficar sem acesso, sem conversar, enfim, é impressionante, a pressa, né? Exatamente. Eu estava, inclusive, trabalhando nesse paper hoje cedo, tivemos um caso, vários no norte, o Pará, só o Pará teve três mortes, duas pessoas, estava uma com o celular na mão, a outra muito próxima, durante uma tempestade com raios e o raio cai próximo da linha elétrica. Por exemplo, você está assistindo televisão, você não está em contato com a TV, né? Ou muito difícil você estar tocando a geladeira no momento da descarga, é mais difícil, né? Mas o celular hoje, você está com ele em mãos e ligado na tomada. Então, quando a descarga atmosférica ocorre, a linha elétrica na distribuição, ela está disponível, é uma massa metálica disponível para, digamos assim, para acoplamento com o raio. E o raio se distribui pelos condutores elétricos. e a fonte não é um bom isolante, claro que não. Os condutores estão pela casa toda. E acaba que o raio, a parte da corrente de raio, porque ela é distribuída, ela pode encontrar um caminho pela linha elétrica e se fechar retornando pelo solo justamente pelo indivíduo que está com o celular na mão. Então, as vítimas são encontradas com a ponta dos dedos bastante chamuscadas, escuras devido à circulação da corrente elétrica. e infelizmente isso tem acontecido. Quer dizer, recomenda-se durante o período das chuvas com raio não ficar tocando equipamentos elétricos, não carregar o celular, quer dizer, não ficar com o celular em mãos, né? Sim. E instalar no quadro um dispositivo de proteção contra surtos de tensão. Esse dispositivo, ele é bastante importante, você encontra ele em toda a loja, normalmente nas lojas de materiais elétricos. E ele não é para proteção das pessoas, ele é para proteger o equipamento. É muito comum as pessoas dizerem, ah, caiu um raio, queimou tudo lá em casa. Esse equipamento ajuda a reduzir isso, né? E também, ele não é para isso, mas nesse caso, as nossas simulações têm mostrado que se reduz a corrente de choque elétrico, né? E a pessoa pode não vir a óbito porque a corrente fica um pouco menor. Então, a pergunta é muito pertinente, esse é um trabalho esse é um trabalho que nós estamos envolvendo, eu aqui pela UFMT, o professor Hélio Sueta e o pesquisador Milton X. de Rara da USO. Nós estamos trabalhando nisso nesses meses agora. O que acontece com o celular nesse momento do raio? Que cai o raio? Ele é um equipamento e ele acaba sendo um ponto de fechamento do circuito. Ah, o celular normalmente sim porque para que o raio circule é preciso romper a isolação. então o celular acaba queimando mas o grande problema é o acoplamento. O indivíduo está com as mãos no celular e normalmente descalço em cima de um sofá. o celular, lógico, aí passa para essa pessoa que está segurando, né? Isso. Passou pelo celular primeiro, é lógico, e aí o celular ficou danificado também. Normalmente sim, o caminho é os condutores elétricos, depois o transformador que rebaixa a tensão, então passa pelo transformador, muitas vezes não queima o transformador, entra dentro das residências, o quadro de distribuição, os circuitos, depois a fonte, depois o celular e a mão do indivíduo se fechando e indo para o solo, onde é dissipado, né? E é possível que um raio vitime mais de uma pessoa, é muito comum. Não é muito comum, mas é possível. Nós tivemos ano passado sete casos com cinco vítimas fatais. E eu estou separando dos outros anos também para a gente analisar essa situação. Para fechar essa entrevista, ainda sobre aquele vídeo, a gente viu ali que o menino, logo que o rapaz cai, o menino se aproxima, volta, e a moça com uma bota, com uma... Enfim, estava calçada, ela vai até o equipamento e desliga. Aparentemente é isso. Quando acontece isso, a gente não pode se aproximar da pessoa, não podemos ajudar dessa forma. É, tem uma série de procedimentos para socorrer uma vítima de choque elétrico. E a ideia principal é não se aproximar da vítima em um primeiro momento e buscar desligar a fonte de dano, que seria a eletricidade ali. Ou seja, desligar o circuito que alimenta, naquele caso, o compressor. o lava-jato, naquele caso, o pressurizador. Então, esse seria, em um primeiro momento, o ideal. E aí você vê que tem um menino que vai pulando ali. É muito comum isso. Se alguém gritou, não, para ele, porque ele foi rápido e voltou rápido. Um choque. É, aparentemente, a imagem dá a entender isso. Coloca de novo, só para a gente ver o menino. que o menino também sentiu uma corrente de choque elétrico na região. E a moça foi bem, e a moça já foi mais segura, né? Ela estava, aparentemente, com uma bota, com uma isolação muito boa. É, o menino. Ah, ele levou, no choque mesmo. É. Ele estava descalço também, não estava? Sim, o menino estava descalço. Não estava. É interessante o rapaz, porque tem um rapaz que parece que estava dirigindo ali e ele vai pulando em um pé só. Você vê, as informações ficam na cabeça das pessoas, né? Ah, é? Vamos ver. Eu não tinha percebido. Isso. Ele, ele, ó, o menino está descalço. Aham, o menino, tá. Ele foi, ele sai pulando em um pé só o cara. Isso quer dizer o quê? O indivíduo, ele entende que é um choque elétrico a princípio, e existe uma propaganda, quer dizer, uma propaganda, digamos assim, há muito tempo em que se informa nos casos dos acidentes envolvendo batidas nos postes, e até mesmo em área rural, que pode existir o que nós chamamos de tensão de passo. O que é uma tensão de passo? É uma corrente elétrica que circula para o solo de forma muito intensa e energiza a região, energiza uma região. Então, o indivíduo é vítima de choque elétrico quando ele está com os pés abertos e tem uma diferença de potencial entre os dois pés e a corrente circula por ele, né? Então, por exemplo, a CEMIG, que é a Centrais Elétricas de Minas Gerais, fez um conjunto de informativos, propaganda, digamos assim, muito forte há alguns anos atrás, que era assim, o indivíduo batia o carro e o cabeamento caía em cima do carro. Esse indivíduo devia ficar ali e chamar o socorro. Se ele acreditasse que o carro pudesse pegar fogo, ele tem que sair de algum jeito. E para sair, ele deveria sair com um pé só, pulando com um pé só, para que ele não colocasse os dois pés no solo ao mesmo tempo, de maneira a ter o pé em um potencial e o outro pé em outro potencial, tendo a diferença de potencial, a corrente circulando por ele. E isso ficou na cabeça das pessoas, isso é bom. Então, esse indivíduo, ele já caminha dessa forma. Então, isso eu achei interessante. Então, é isso. Encerramos a entrevista com o Danilo Souza aqui. Obrigada pelas informações. Sempre muito bom recebê-lo. Semana que vem estaremos na TV, com o programa na TV Gazeta, falando do mesmo assunto, porque nunca é demais, né, Danilo? Sim, eu agradeço essa oportunidade. Em nome também da Universidade Federal de Mato Grosso, eu acredito que a gente tem que estar à disposição para contribuir com informação científica e de qualidade. E também pela Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Energia e Ambiente, na qual eu realizo pesquisa no nosso grupo de desempenho de equipamentos elétricos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com a Andressa Souza, que é terapeuta sistêmica, e o assunto é três leis sistêmicas e como elas influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, 17 horas e 37 minutinhos, voltamos já já, né, Aguinaldo? Rapidinho. O programa Algo a Mais com Gisele Almeida volta já. 105.9 O silêncio nem sempre é sinônimo de paz. Imagine deixar de viver inúmeras experiências por causa da falta de audição. Não escutar aprisiona, separa, isola, paralisa. É por isso que poder ouvir não escutar.